Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional? Nesse vídeo, reproduzir pra vocês as últimas informações do Colorado. Mas antes, eu não posso deixar aqui do meu hotelzinho, já nos últimos dias de férias, sexta-feira já tô de volta pro debate raiz, de falar com vocês e trazer a novidade. Eu tava esperando, queria fazer um estúdio bonitinho, em casa, né, com mais qualidade, mas cara, não dá mais pra esperar. Não dá mais pra esperar e dizer pra vocês que agora eu faço parte full time, 100%, entregue de corpo e alma pra esse time maravilhoso da KTO. É isso mesmo, com abrigo, com boné, com tudo que tem direito. Pra KTO, que é a casa que a gente mais gosta. Cara, o namoro com a KTO já veio assim, ó, de anos. E eu tava já, já fazia ações, tanto no meu Instagram, quanto no debate raiz, lá atrás, quando a gente era sucesso no Donos da Bola e tudo mais, eu sempre fiz questão, porque essa é uma casa que eu confio, que eu acredito, que eu sei que a galera é séria, que os caras são realmente de credibilidade, que é uma casa que tem gestores aqui no Rio Grande do Sul, aqui, né, tô do outro lado do mundo, mas enfim, tem gestores no Rio Grande do Sul, que é uma casa muito bacana e que eu quero que todo mundo que puder vá pra KTO. Então, assim, a partir de agora, nós somos KTO aqui nesse canal também. Então, faz o seguinte, não tem aplicativo, é site, kto.com, não precisa botar o BR, .com. E aí tu vai lá, na hora do teu cadastro, usa o meu código JBFILHO, JBFILHO, simples assim, e ganha uma bonificação na hora que tu fizer ali teu primeiro depósito, a primeira brincada. Então, faz isso, dá essa moral e vem pra KTO você também, beleza? Não esquece, JBFILHO é o código pra tu ganhar uma bonificação. Gente, vamos lá, o Inter tá fazendo mudanças, tá, ué, assim, nada tão revolucionário, não contratou nenhum grande dirigente no mercado de transferência e tudo mais. O Inter fez o seguinte, anunciou no seu site uma mudança no organograma. Magrão, que já estava, e todo mundo sabia que o Magrão tava lá, é como um outro cargo, agora ele é diretor de futebol na parte da gestão esportiva. E o Inter até coloca no seu site o seguinte, ó, Márcio Rodrigues, que é o Magrão, né, todo mundo sabe, assume a função diretor de futebol e gestão esportiva, ou seja, na parte esportiva. Continuará, ele continuará liderando o trabalho do departamento de futebol e a interligação com as categorias de base, exercendo uma função de gestão e suporte ao trabalho desempenhado pela comissão técnica, grupo de jogadores e equipe do clube. Ou seja, antes a gente dizia, ah, o Magrão, aquele cara se imaginou até lá atrás, quando ele foi contratado, o algodão entre os cristais, o cara que pode ajudar ali, não, não, Magrão hoje é a grande figura. Sabe aquele grande executivo? Ah, o Inter vai dizer que não, que não tem mais, que tá todo mundo no mesmo patamar. E eu sei que até o Inter tá tentando mudar um pouquinho, mas o Magrão é o executivo do Internacional, tá? Ele assume esse cargo diretor de futebol e gestão esportiva. Mas não é só o Magrão, tem um outro diretor de futebol, só que é mais pra parte de gestão e parte jurídica, que é Felipe Dallegrave, que era até então advogado no Internacional, mas que a gente sabia que atuava já no clube como um dirigente. Ele tava com o presidente Barcelos e o Dave Bandeira na viagem que contratou o Borré. E em vários outros momentos ele atuou como dirigente. Esse é um cara que, assim, tá fazendo um caminho muito bom no Internacional. Ele tá com 18 anos de beira-rio, é claro que é a maior parte do tempo na área jurídica, mas vários momentos ele participou de negociações, ele estava junto. E é por isso que o clube tá trazendo ele pra ficar. Magrão e ele, e ele como sendo um cara importante no departamento de futebol, ajudando o Magrão nessas questões de todo o vestiário. Ele vai fazer a gestão do vestiário, mas também vai fazer a parte jurídica dos negócios. Ah, tem que fazer o burocrático da história. Agora, ele vai fazer parte desta questão. E pra ajudar tudo isso, o Inter anuncia também como diretor de futebol, ou seja, são três caras, mas o Jorge Andrade. Ele vai ficar na formação e na transição. O Jorge Andrade vem ex-Inter, base do Inter, e que estava no esporte, ele vem pra fazer o elo entre a base e o profissional. O Julinho Camargo segue. Normalmente era o Julinho Camargo que fazia-se parte mais de campo, mas esse vai ser mais dirigente. É como se o Julinho fosse um cara da beira do gramado, e esse fosse um cara do escritório, do bastidor, né, da situação. Então, assim, ele assume esse cargo também. E pra situação que estava até então com o Dave Bandeira, de chefe do CAPA, gerente de mercado, ficou o Ricardo Caco Sobrinho. Que também, o Ricardo Sobrinho, ele já tá aqui, deixa eu ver, desde 2015 no CAPA, e agora ele assume a chefia do CAPA. Então é Magrão, diretor de futebol, Felipe Dallegrave, diretor de futebol, o Jorge Andrade, um diretor ligado às categorias de base, e o Ricardo Sobrinho ao CAPA. Ricardo Sobrinho repõe o Dave Bandeira, que foi contratado pelo Botafogo. Magrão é, com certeza, o grande líder desse departamento de futebol, e o Felipe Dallegrave, o cara que vai ser, entre aspas, o braço... Eu não vou botar braço direito, que parece que eu menosprezo ele. Mas a gente sabe, ele é um diretor de futebol que vai estar também ligado à área jurídica. Então é Magrão, Dallegrave, que tem serviços monstruosos prestados ao Internacional, e que, cara, esse eu acho que tem um futuro gigantesco, ele é sobrinho, sim, do Arturo Dallegrave. Ele é, ele tem DNA de Internacional na veia. O Jorge Andrade mais ligado à base, e a reposição na questão de gerente de mercado ficou caseira mesmo. O presidente Barcelo segue sendo também um grande cara do futebol, ele é muito ligado ao futebol do Internacional. Felipe Becker segue como vice-presidente, mas sempre se soube que o vice-presidente, na atual gestão do Inter, é um cargo um pouco mais esfriado, ele não é tão badalado assim, porque vai ficar pro Magrão, pro Dallegrave, pro Jorge Andrade, pro Ricardo Caco Sobrinho, né, o Caco, que ele chama, Ricardo Sobrinho, conhecido como Caco, e o presidente Barcelos, que é muito atuante, é ele que vai tocar essas negociações do Internacional. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.